Olá, poderosa magia. Magia Pomba Gira Dama da Noite, para virar o pensamento dele só para você. Material. Calda com açúcar, tipo calda de pudim, só que deixe bem escura, quase preta. Um papel branco virgem e sem linhas. Lápis. Um pote de vidro com tampa, esses de conserva. Pétalas de rosa vermelha, obrigatoriamente vermelha. Como fazer? Deve ser feita numa sexta-feira de lua crescente ou cheia. Enquanto está montando a simpatia, vá pedindo para a dama da noite e deixá-lo com os pensamentos somente em você. Pode montar dentro de casa que não há problema. No papel, escreva o nome completo da pessoa amada sete vezes, um embaixo do outro, e o seu por cima, também sete vezes. Coloque esse papel dentro do pote e derrame a cauda por cima do papel, cobrindo-o. Em seguida, coloque as pétalas por cima dessa cauda e tampe. Após as 18 horas, palma encruzilhada em tem entregue, mas ao colocar o pote, deixe-o de cabeça para baixo, e diga com toda fé. Dama da noite vira os pensamentos de, nome completo da pessoa, pra mim, que, nome completo da pessoa, pense somente em mim, tendo olhos, cabeça, coração, somente pra mim, seu nome completo, deixe-o perturbado e desesperado para me ter. Quando você virar o pote é como se estivesse virando a cabeça dele, mentalize ele virado somente pra você, saia da encruzilhada sem olhar para trás, se olhar pode tirar o efeito da simpatia. Depois que obter o resultado esperado, leve um presente a ela numa encruzilhada, pode ser uma champanhe rosé, um maço de cigarro e rosas vermelhas como sinal de agradecimento, mais leve coisa boa, seja grata, se quer coisas boas, retribua com coisas boas. Inscreva-se no canal Umbanda Brasil, compartilhe e deixe seu like.